Eu sei que o nosso amor chegou ao fim, já de nada valem as palavras. Vim você partir, pra longe daqui, de regresso a seu país. Era meu destino perder seu amor, nos seus olhos outro som brilhava. Outro despertar, outro renascer, sob o céu de Israel. Eu não esqueci, que no entardecer, com um beijo o amor morreu. E ao dizer adeus, pouco antes de partir, me entregou a estrela de Davi. Sempre vou lembrar, a luz no seu olhar, quando o dia amanhecer. Sempre vou lembrar, as noites que vivi, vamos olhar, a estrela de Davi. Era meu destino perder seu amor, nos seus olhos outro som brilhava. Outro despertar, outro renascer, sob o céu de Israel. Eu não esqueci, que no entardecer, com um beijo o amor morreu. E ao dizer adeus, como antes de partir, me entregou a estrela de Davi. Sempre vou lembrar, a luz no seu olhar, quando o dia amanhecer. Sempre vou lembrar, as noites que vivi, vamos olhar, a estrela de Davi. Lá 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 Legenda Adriana Zanotto